Olá, eu sou Wagner Munhoz do projeto Orofacial e estou aqui para falar hoje para você a respeito de clareamento dos dentes. Você já deve ter ouvido falar de clareamento dos dentes e eu praticamente, particularmente, eu tenho pesquisado muito sobre isso na internet, para ver o que andam colocando na internet, para ver o que é, o que não é. Eu tenho visto que muitos posts têm sido colocados por pessoas muito capacitadas, muito expertas em formadas de odontologia, pessoas que têm conhecimento de causa, enquanto outros posts são colocados por pessoas leigas, pessoas que não têm muito conhecimento de causa, mas querem ajudar outra pessoa a clarear os dentes e colocam a opinião delas lá e as pessoas começam a querer imitar aquele tipo de comportamento. Eu quero dizer para você o seguinte, tome cuidado com aquilo que você ouve falar na internet a respeito de clareamento dos dentes. Algum desses procedimentos podem até riscar os dentes, podem desgastar os dentes, podem prejudicar permanentemente os dentes. Os dentes, uma vez riscados, uma vez lixados, eles não voltam à sua estrutura original. Então, tome muito cuidado. Eu fiz até um post no blog, essas semanas atrás, falando justamente sobre isso, sobre o que é clareamento dos dentes, quais são as melhores técnicas, como é que você faz, como é que você não pode fazer e está aqui nos comentários aqui do blog o link para esse post no blog. Eu queria falar um pouco para você, então, a respeito de algumas técnicas de clareamento. A maior parte das pessoas que vêm procurar clareamento no consultório, na verdade, elas não precisam de clareamento. Elas precisam, na verdade, de uma profilaxia, de uma limpeza dos dentes. Para remoção de dentes, é isso daí. E muitas vezes a pessoa vai tentar fazer isso em casa, não consegue, acaba usando substâncias ou elementos altamente abrasivos, ou seja, com alto poder de lixamento dos dentes. Isso é realmente muito ruim. Um dente lixado, ele tem muito mais propensão a desenvolver posteriormente mais manchamento e mais acúmulo de tártaro e, por isso, mais escurecimento. Então, tome muito cuidado. Uma outra causa muito comum das pessoas vêm procurar clareamento no consultório é por causa de, na verdade, não é o dente dela que está amarelado, não é o dente dela que está acastanhado. Na verdade, são restaurações que, outra hora, eram estéticas e acabaram por envelhecer. E essas restaurações estéticas, quando elas envelhecem, elas ficam mais amareladas, mais amarronzadas. Então, o que acontece? O dentista tem que fazer a troca dessa restauração. Não adianta nenhum creme dental, nenhum produto que a pessoa bocheche e vai clarear o dente dela. Nem a limpeza do dentista, a limpeza profissional, vai clarear o dente dela. Tem que fazer a troca da restauração. Daí, o dente vai ficar mais claro. Então, veja que cada situação é de um jeito, né? Depende daquilo que a pessoa realmente necessita, tem uma conduta específica. Veja, por exemplo, pessoas que têm tratamento de canal. Pessoas que têm tratamento de canal, na verdade, o tratamento de canal, se você já fez o tratamento de canal, você sabe, né? Que o dente, lentamente, ele escurece um pouco mais do que os demais. Um pouco ou muito, né? Depende do tratamento de canal. E daí, não tem jeito. O dentista tem que abrir de novo o dente, colocar umas substâncias lá dentro do dente, no interior do dente, substâncias cáusticas, vou dizer pra você, a fim de tentar clarear o melhor possível os dentes. E algumas vezes ele consegue, outras vezes ele não é possível. Ele vai clarear um pouco e depois vai ter que colocar uma restauração estética ali pra poder voltar à cor original. Então, veja que a gente tem que tomar cuidado, porque por mais, vamos dizer, que a pessoa veja o dente dela escuro, ela tenta passar algum creme dental, algum produto que a gente vê na internet, vai tentar clarear e, na verdade, não vai conseguir nunca. Porque o problema não está do lado de fora, está do lado de dentro. Aliás, aquele clareamento que a gente vê no consultório, né? Aqueles que o dentista usa substâncias, uns gels, né? Um gels que ficam lá na, colocam na superfície do dente. Na verdade, qual que é o objetivo daquele gel? É justamente ele penetrar na superfície, pela superfície do dente, na parte mais interna do dente, no interior do esmalte, no interior da dentina, fazendo com que ocorra, então, o clareamento. Nem a limpeza profissional, nenhum creme dental vai conseguir fazer esse tipo de clareamento. Algumas pessoas eu tenho visto e falam assim, ah, a bochecha é uma água oxigenada. Tem que tomar cuidado. A água oxigenada é um potente antisséptico, ou seja, ela mata muitas bactérias. E matando muitas bactérias, ela vai fazer o que? Ela vai desequilibrar a microbiota da boca, ou seja, as bactérias da boca que são boas, as nativas da boca da gente vão todas morrerem. E com isso a gente vai estar muito mais sujeito a faringites, a estomatizes, ou seja, a feridas, a inflamações na boca ou na garganta. Então, tome muito cuidado. Isso aí tem que ser feito só sob a recomendação do dentista capacitado. Então, eu gostaria que você visse no blog, né, esse post que eu fiz lá, que lá tem maiores detalhes a esse respeito. Então, fica aí comigo aí. Então, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri